Olá, pessoal! Eu quero lançar um desafio pra você hoje que eu tenho certeza que você vai adorar. Você quer dobrar a sua produtividade, seu foco e ganhar mais tempo no seu dia a dia? Olha só! Tem um filme muito legal, que é uma história real, eu adoro pra caramba, que é Em Busca da Felicidade, que o Will Smith incorporou o personagem do Chris Gardner, que era um ex-morador de rua e hoje é um dos homens mais ricos que os Estados Unidos tem. E o mais legal é que, na história, ele contava que ele trabalhava num fundo de investimentos e ele tinha que fazer um estágio não remunerado e ele tinha que ligar pra uma série de pessoas pra poder vender os produtos da empresa. E interessante que ele contava no filme que ele não bebia água enquanto ele trabalhava, porque ele notava que ele podia ter vontade de ir ao banheiro e ele podia acabar perdendo tempo. Então, com isso, ele viu que ganhava uma hora a mais de trabalho. Isso é tão legal, tão fantástico, que mostra o quanto que o foco é importante. E há uma técnica hoje, através de um aplicativo chamado Pomodoro, que tem uma proposta muito simples, que vai duplicar a sua produtividade através do foco. Nela nós vamos fazer o seguinte, você terá 25 minutos de trabalho ininterrupto e 5 minutos de descanso. Além disso, em vez de você parar tudo o que você está fazendo por ter se lembrado de uma demanda que ficou pra trás, você vai anotar um papel pra que você possa colocar na fila. Após os 25 minutos, você terá 5 minutos de recompensa como descanso pra sua mente. Essa técnica tem funcionado muito bem e ela é comprovadamente feita para você dobrar a sua produtividade. Técnicas como essa e tantas outras a gente vai mostrar na semana do Marketing Digital. Totalmente online, totalmente gratuito. Você está super convidado. E mais ainda, entra no link aqui nessa página pra se cadastrar e participar do último dia presencial. Vai estar eu, nosso parceiro Federico Fonseca e outros participantes pra dar dicas pra você sobre foco. Que é tão importante pra quem empreende, quem quer realmente fazer do seu tempo dinheiro. Esse é o grande objetivo nosso pra falarmos do Pomodoro. Tá legal, pessoal? A gente te espera lá. Um grande abraço e até logo. Música Música Música